Entre os pequenos grupos que se formam no parque no fim da tarde, um maior chama a atenção. Aqui estão os mais falantes e o som que a gente ouve não é muito familiar. O Julian é alemão, veio para a Goiânia fazer mestrado. É com ele que o Rogério pratica a língua que aprendeu num intercâmbio em 2013. É esse o objetivo do Clube Poliglota. Em Goiânia é um pouquinho difícil mesmo achar pessoas que falam alemão, mas o grupo ele traz essa oportunidade de networking, né? Então a gente acaba conhecendo várias pessoas que falam outros idiomas. Os estrangeiros são muito bem-vindos. Para o Julian, é uma forma de se entrosar na cidade. Pergunta para ele se ele está feliz de ter encontrado esse grupo aqui. Julian, você está feliz de nos conhecer? Ele disse que está feliz, que é muito legal ele ter conhecido, foi muito legal ter conhecido esse grupo e que conheceu pessoas de várias nacionalidades e de várias culturas diferentes. Além dele, hoje tem um colombiano na roda. Foi bom para a Isabel desenferrujar. Ela conta que estudou espanhol há muito tempo. Dá para acompanhar bem, dá para lembrar e conversar. Essas bandeirinhas representam as línguas que cada um fala. A Regina fala um monte. Ela é cantora lírica americana e hoje optou por praticar o português. Um, dois, três, quatro, cinco. Como você aprendeu tantos idiomas? Eu estudei canto lírico e também letras espanhol e português na minha universidade nos Estados Unidos. E como parte da formação de música, a gente tem que aprender gramática básica de alemão, italiano, francês. E eu estou querendo treinar isso. Nossa, seu português está muito bom já. Obrigada. Aqui também vale misturar tudo. Você pode pular de roda em roda, aprender um pouquinho de cada. Tem um grupinho de francês, de alemão, de inglês e de espanhol. E assim a gente vai fazendo amizade. Fala um oi aqui, um oi acolá. Além de compartilhar a língua, a ideia é que cada um traga uma coisinha aqui, uma comidinha, para ser dividida. Tem pipoca aqui, suco, bolacha, fruta. Muito bom trabalho. Eu gostei. A comida, às vezes, é o ponto de partida para uma conversa. A Mariana, caçulinha do grupo, tem 11 anos e muita vontade de aprender línguas estrangeiras. Ela usa essa tática. Eu, às vezes, pergunto se aceita um pouco. Aí, pergunto o nome, às vezes, também. Outro jeito de praticar é cantando. O clube é uma rede internacional. No Brasil, os encontros ocorrem em 44 cidades. Aqui em Goiânia, as reuniões ao ar livre são mensais. Basta ter uma outra pessoa, duas pessoas praticando aquele idioma e esse ambiente é assim. Ele é super receptivo. Nós aceitamos todos os tipos de pessoas e idades. São bem-vindas. Nós somos um grupo bem receptivo. Então, é um convite para praticar idiomas e fazer amigos. Obrigado. Obrigado.